A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro anuncia a realização de um novo concurso público. Os interessados poderão se inscrever no período de 2 de janeiro de 2023 até 31 de janeiro de 2023. Pelo site Dufru. O prazo de validade do concurso será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.